Fala Tube Maníacos! Galera, seguinte, mais uma dica relâmpago. Essa, eu confesso para vocês que essa dica me surpreendeu e era algo que eu já procurava há algum tempo. Na verdade, não procurava com todas as minhas forças, mas procurava, já tinha achado algo parecido, mas era pago. Então, eu na época falei, pô, não estou podendo pagar, então desisti de procurar. Voltei a procurar e encontrei, não sei de quando é essa solução, mas de qualquer forma, vou compartilhar com vocês e é algo que eu com certeza vou usar, e vou usar, assim, diariamente, porque eu creio que vocês também vão usar diariamente. O que é? Vamos lá, 1, 2, 3 e Jacarepaguá. Cloud Café. O que vem a ser o Cloud Café, gente? É uma solução para você se organizar. Eu creio que seja a grande dificuldade de todos, assim como é minha dificuldade, me organizar entre as, sei lá, quantas contas nós temos de tudo hoje em dia, né? É LinkedIn, Dropbox, é Google Drive, é um monte de coisa. O que que acontece? Você sabe que tem aquele monte de conta, sabe que salvou um monte de arquivo ali, mas você não sabe, na hora que você mais precisa, os arquivos somem da sua mente. Acontece muito isso comigo, eu falo assim, não, eu vou upar, eu vou colocar lá no SkyDrive esse programa que eu uso bastante e tal, e que eu sei e tal, chega na hora que eu preciso, gente. Eu procuro em todos os meus pendrives, eu procuro não sei aonde, eu procuro não sei aonde, eu não acho. Então, fica aqui a dica. Vamos lá. É o Cloud Café. O que que ele faz, gente? Na verdade, ele é um organizador, tá vendo, dessas suas inúmeras contas. O que que ele vai fazer? Ele vai separar por agenda, filmes e arquivos, tá vendo, ó. Achei muito bacana, né. Tá vendo aqui, ó, Facebook, e-mail, aí ele tem todos esses, essas bandeiras aqui que ele organiza, promete organizar. Entendeu, eu dei uma olhada, eu já me cadastrei, eu dei uma olhada, assim, eu não cheguei a conectar todas as minhas contas, né, porque eu acabei de encontrar e eu garanto pra vocês que a minha ansiedade foi maior do que o tempo que eu tenho pra testar lá. Eu vou testar no meu dia a dia, né, mas como eu não queria esperar, né, eu às vezes acabo esquecendo de compartilhar com vocês também. Então, eu falei, vou compartilhar logo, e aí caso, caso eu descubra algo a mais, eu faço outro vídeo passando pra galera o algo a mais. Mas tá aí, eu acho que a dica é muito legal, né, eu vou me logar, eu já criei minha conta, né, na verdade eu saí pra poder mostrar pra vocês a página inicial, aqui do Cloud Café, e assim, é uma solução bem bacana, gratuita, né, que é o mais importante, e bem bacana. Então fica aí mais uma dica relâmpago, o Cloud Café, tá, postem lá seus comentários, né, as suas reclamações, suas críticas, tá gente. E espero mais uma vez ter ajudado vocês, né, porque eu gostei muito, aqui, tá vendo aqui, ó, que legal esse desenhinho, ó. Picasa, tem o Super Sync aqui, que eu conheço, mas não uso. O Google Drive, eu acho que todo mundo usa, o YouTube também, o Facebook nem se fala, o Vimeo eu não uso, o Flir, que eu não uso também, Dropbox, eu uso, esse do Elefantinho, não sei qual é, e esse Box, não sei qual é, deve ser, não, Dropbox já tá aqui. Mas aqui tem o Sky Drive, tem outros mais, e até legal, pra você depois, é ver as bandeiras aqui, e o que você não usar, passar a usar também, né. Se você gosta, e é um cara que, como eu, que gosta de usar tudo que tem pela frente aí. Então, fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado, eu achei muito bacana, e assim, vou usar, posso falar pra vocês que eu vou usar, porque, às vezes, as minhas contas ficam paradas, e eu sei que eu tenho lá, por exemplo, no meu Sky Drive, eu tenho 25 GB lá, de um monte de coisa, e eu só acho depois, quando eu não tô precisando. Então tá, galera, é isso aí, um grande abraço, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo.